Olá, irmãos. Olá, amigos. Olá, muito boa tarde. Aqui é o Adilson Zirad. Cara, eu tô muito feliz. Eu estou aqui na Leopoldina hoje, próximo aqui à Vila Hamburguesa. Aqui na Avenida Leopoldina, Piratriz Leopoldina. E eu sintonizei aqui uma rádio. Olha aqui, ó. Acho que deu pra vocês verem. 99,7. Extinta RCP. Trabalhei nessa rádio, RCP. Cara, que felicidade saber que hoje essa rádio, ela fala de Deus, passa mensagens. É uma rádio 24 horas falando de Deus. Essa rádio, não que ela tenha sido uma rádio ruim, não que ela tenha sido uma rádio que trouxe coisas ruins pras pessoas. Nada disso. O ex-proprietário falecido, Donizete Sampaio, deu oportunidade pra muita gente. Tinha os invejosos, tinha aqueles que torciam contra, não faziam denúncias. Mas era uma rádio muito perseguida, uma rádio muito problemática, né? E hoje, eu olhando aqui, eu tô ouvindo aqui, ó. Eu fico aqui olhando, né? Eu... 99,7. Hoje, uma rádio que fala de Deus. Eu não me recordo muito que bem, espero que não seja da minha mente, mas que certa vez eu falei pro Donizete. Um dia essa rádio vai virar uma rádio que fale as coisas de Deus. Um dia essa rádio será uma rádio que vai plantar coisas de Deus. Deus, que benção. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não que eu tenha nada contra o flashback, a melodia, até porque eu fazia lá o programa Emoções. Das 22 até a madrugada toda. É... Mas é muito bom ver que as pessoas estão passando coisas boas umas para as outras. Deus seja louvado. Creio que o Donizete, onde possa estar, ele ficou muito feliz. Dessa rádio estar desse jeito. Dessa rádio hoje falar de Deus. Deus abençoe. É as mudanças de Deus. No final, sempre quem vence é Jesus, é Deus. Amém. Mesmo... Amém.